Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês 15 espécies de plantas suculentas do gênero Euphorbia. Então pessoal, lembrando que o gênero Euphorbia é o quarto maior gênero de plantas suculentas. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like para estar fortalecendo o canal. É muito importante você deixar o like, sem mais enrolações e vamos para a apresentação das espécies. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí